Falsas promessas, sociedade corombica Sou democrático mas não vivo a democracia Sou independente que não conheço a independência Vivo sobre a dependência corrupta Nos tiraram da mão da colônia portuguesa Mas não da colonização Vocês nos colonizam fisicamente, psicologicamente Até na economia, espiritualmente a mito não engana Vocês são mudeiros da fortuna, falam de liberdade de expressão O jornal não promove a verdade, somente a mentira O jornal já foi vendido Somente depende dos interesses do partido no poder Falsas promessas, corrupção social Pandemônio Chauvistas fora Fregiçosos fora Ladrões fora Sentirosos de corrupto vão embora Chauvistas fora Fregiçosos fora Ladrões fora Sentirosos de corrupto vão embora A democracia moçambicana está no corpo da mulher Desfilando no ar, nas avenidas da cidade E de noite são escravos sexuais Para ganhar o sustento das crianças Fruto da prostituição voluntária Vocês são mendigos, mendigam pelo povo E meia volta se arrequece sobre o mesmo O povo chora E vocês consideram o grito do povo como uma melodia Dizem que o país está crescendo na vossa mão Há quatro décadas O país não desenvolve Moçambique livre da corrupção e de abuso do poder Chega de tantos gabinetes que combatam a corrupção Mas sim vamos combater o enriquecimento absoluto Dos folíticos fantasmas Chauvistas fora Fregiçosos fora Ladrões fora Sentirosos de corrupto vão embora Chauvistas fora Moçambique avança Fregiçosos fora Moçambique avança Ladrões fora Moçambique avança Sentirosos de corrupto vão embora A sociedade vítima dos mais criminosos da corja no poder Dos roubos e fraudes congelados Nas gavetas dos tribunais Nas gavetas dos tribunais É necessidade de refletirmos e reagirmos em prol Da verdadeira democracia incorrupta Música Chauvistas fora Moçambique avança Fregiçosos fora Moçambique avança Ladrões fora Moçambique avança Sentirosos de corrupto vão embora Chauvistas fora Moçambique avança Fregiçosos fora Moçambique avança Ladrões fora Moçambique avança Sentirosos de corrupto vão embora Um bom olhar!